No primeiro dia do E-Começo 2014, o evento que abre o ano letivo aqui da Escola de Comunicação da FRJ, a principal pauta foram as habilitações do curso, publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV e produção editorial. E estavam presentes os coordenadores das habilitações, além do diretor da ECO, o novo diretor Amaury Fernandes, e a vice-diretora Cristina Rego Monteiro. Um dos alunos que estiveram presentes aqui, um novo aluno, lembrando que o E-Começo é direcionado aos novos alunos da ECO, foi o Calouro Lucas Santoro. Lucas, o que você achou? Qual foi a sua impressão aqui do E-Começo hoje? Eu achei a apresentação muito interessante, principalmente porque, além de apresentar as informações necessárias para a gente fazer o curso e poder escolher as habilitações, os coordenadores, eles meio que apresentaram a personalidade do curso. A maneira como eles falaram, a maneira como eles se portaram e apresentaram para a gente, já dá um pouco a sensação de saber como você vai se portar daqui para frente e poder escolher de uma maneira mais pessoal do que só saber a pauta, as emendas. Eu achei isso bastante legal, bem interessante. Sei que você está entrando agora na ECO, mas você tem alguma ideia já do que você vai escolher como habilitação? Então, eu entrei aberto para poder decidir durante o processo, mas, a princípio, eu tenho pensado em fazer jornalismo ou rádio e TV. Mas a produção editorial também pareceu bastante interessante. Lembrando só, muito obrigado, muito obrigado, Lucas. E lembrando, além disso, estava também presente a coordenadora de direção teatral, que é um curso que pertence à Escola de Comunicação do FRJ. E amanhã, 12 de fevereiro, também 10 horas da manhã, também aqui no Auditório da CPM, é o segundo dia, a segunda parte aqui do Ecomeço, que vão ser abordadas outras coisas. O ciclo básico, com o coordenador do ciclo básico agora, que é o professor Paulo Neto. O SIGA, que é o site de orientação acadêmica dos alunos, onde os alunos se inscrevem. E é um pouco uma complicação para os alunos. E o professor Mário Feijó vai explicar um pouco sobre o SIGA. E os projetos de extensão aqui da ECO, como o Cinerama, como a Web Rádio Audio Ativo, e vão também ser abordados. E a outra pauta também é o Ecopress, que é o boletim que os alunos recebem por e-mail, que recebe as notícias não só da ECO, mas também do campus da Praia Vermelha. A Elisabeth Serqueira, que é responsável pelo Ecopress, vai estar presente aqui amanhã. Torve Ignis para o TJFRJ.